Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar para vocês aí mais um pouco do meu dia a dia. Eu estou entrando, estou chegando ali no lote da vacada. E eu vou ter que pegar um bezerro lá, já aí de uns 4, 5 meses. Olha ele ali, olha. Para aplicar um remédio e curar ele de uma bicheira. Então, fica comigo aí até o final do vídeo. Para ver como que vai ser a salida aí. Para ver se eu consigo laçar na primeira ou se vai dar muito trabalho. Então, roda a vinheta aí produção. É pessoal, esse bezerro ele já está bem aí. Marisco, que eu já peguei ele uma outra vez. E... Possivelmente eu vou ter que pegar ele na carreira. Só que... Para pegar ele na carreira... Não é fácil. Porque é um bezerro já aí de uns 4, 5 meses. Ele corre muito. Ele pegar aí uns 60, 80 por hora num pasto desse aqui é fácil. E para a gente correr a cavalo num pasto nessa altura aqui é meio complicado. Porque tem muitos buracos de tatu perigosos, pessoal. E se a gente estiver correndo, o cavalo pisar num buraco de tatu... É queda na certa. Cai o cavalo e o cavaleiro. E é perigoso até a gente se machucar. E já aconteceu comigo já. Então, hoje eu sou meio cabreiro. Mas tem hora que não tem jeito, pessoal. Tem que correr. Mas eu vou tentar pegar ele... Olha ele ali, ó. Vou tentar pegar ele... Meio de boa. No meio da vacada. Meio de boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não é fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Estou cuidando do seu filho E é assim pessoal, eu não deixo nenhum bicho Além de passar o veneno ali Para matar eles, ainda tiro eles todos Prontinho Só vou liberar o seu filho agora vaca Você está solto Fih, vai 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 Laçou sozinho Deixa eu tirar Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 VALLEU!